Quem mandou duvidar 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 Quem mandou, quem mandou? Quem mandou, quem mandou? Quem mandou, quem mandou? Quem mandou, quem mandou? O poder me sacaia, eu não posso fracassar Quem mandou, quem mandou? 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 Não sei! O meu pai tava amarrado, no moirão lá do quintal Chego, procuro e não acho, mana Vai lá, oh mana, cadê meu boi, mana? Não sei! Oi, oh mana, cadê meu boi, mana? Não sei! Mana, cadê meu boi, mana? Não sei! Oi, oh mana, cadê meu boi, mana? Não sei! Oi, oh mana, cadê meu boi, mana? Não sei! Oi, oh mana, cadê meu boi, mana? Não sei! O meu pai, onde vai você se me veniu? Hei o ar, oh mana, cadê meu boi... É uma boa.. É uma boa.. Ele é uma boa.. Ele é uma boa.. Isso é uma boa.. De samba virou macumba, de macumba, candombé Menina no partido alto, me diga como é que é Eu jogando futebol, parei, só foi bom, lelé Quando cheguei na dentinha, bota dez pro café Pra você não faltar homem, pra mim não faltar mulher Eu não vou na fé, eu não vou na fé, eu não vou na fé Pega a pequena querida, vem a cão, toma, já já Cada um vim de como pode, cada um vim de como quer Pega a pequena querida, vem a cão, toma, já 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 Eu não vou na fé, 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 você se morir Aquele bales pesando na casada te afoja Ela é boa fé, ela vai fazer isso mesmo Ela é boa fé, ela vai fazer isso mesmo Pequena, vestida, o branco junto vai fazer fazer Ela é boa fé, ela vai fazer isso mesmo Pequena, vestida, o branco junto vai fazer Não há e não a humildade, o branco junto vai fazer E não, o branco junto vai fazer Meu coração está em festa, alegria que eu Eu deixo que as pareces em minha testa A rua de Santa Luzia morreu, mano, viu? Dona Eta, amor, tem baroma, que lida, salto a mão Vem que morreu embaixo do amor Não há nada Quem pode mais ouvir Não há nada Não há nada Quem pode mais ouvir Não há nada Quem pode mais ouvir Não há nada Não há nada Não há nada Ia te устar Eu deixo que as gremas Não há nada Quem pode mais ouvir Ninguém no mundo jamais cantou Além de mim, nem meus versos improvisou Minha viola de frio, ela ninguém põe a mão Quem me deu foi minha cunhada Que é mulher do meu irmão Agora não há, não há Quem me deu foi minha cunhada Não há, não há Quem me deu foi minha cunhada Não há, não há Que é mulher do meu irmão E não há, não há Eu sonho meu coração e o meu irmão Não há, quem me deu foi minha cunhada Não há, quem me deu foi minha cunhada Os passaredos vinham admirar Na janela do meu quarto, meu cantar No meu tempo que eu cantava, o meu peito aritinia Só se cantava em banqueira Lá na cidade agora não há no mar Tem sorte mais do que passar Foi eu e as aves me amorendo Tem cara, fui eu e as aves me amorendo E meu coração... Quando eu vim de minas, pro senhor e pão Quando eu vim de minas, pro senhor e pão Quando eu vim de minas, pro senhor e pão Quando eu vim de minas, pro senhor e pão Trabalhei balão e mina, juntei dinheiro numa sacola O jantar de uma mineira, quase que eu pego Quando eu vim de minas, pro senhor e pão Quando eu vim de minas, pro senhor e pão Quando eu vim de minas, pro senhor e pão Quando eu vim de minas, pro senhor e pão Quando eu vim de minas, pro senhor e pão Trabalhava noite e dia, Trabalhava a contribuição, Mas assim eu consegui Entraver meu uniforme Quando eu vim eliminar no seuamin, Quando eu vim eliminar O povo meu único Quando eu vim eliminar, vegetar pra mim Quando eu vim eliminar G Reminimento Estragem Só não vou custar pra minha, Você tem que ser восcentão Bora, pô! Trudei ar em pó quando eu te invino Sei onde ela mora, mas eu não vou lá Sei na sexta-feira onde ela está, mas eu não vou Eu confesso que não vou Moro no morro, mas não sou o que ela pensou Sei onde ela mora, mas eu não vou lá Sei na sexta-feira onde ela está, mas eu não vou Eu confesso que não vou Moro no morro, mas não sou o que ela pensou Deixa de rir se me disse que por lá na disse Cicrana falou Se a nega sabe disso vai ser revolito lá no meu chatou Moro no morro, mas não sou o que ela pensou Pois o homem que é homem não chora, a mulher vai embora Isso é natural Eu confesso que não vou Moro no morro, mas não sou o que ela pensou Eu sei Eu sei Se a nega não mora, mas não vou lá Se a sexta-feira onde ela está, mas eu não sou o que ela pensou Não vou na casa dela Não vou na casa dela, no dia de sexta-feira Eu não procuro essa nega, não descerei de mandeira Se vou na procura dela, sei que ela vai ficar prosa Conheço bem essa nega, sei que ela é muito orgulhosa Eu confesso que não vou Moro no morro, mas não sou o que ela pensou Eu sei Eu sei Se a nega não mora, mas eu não vou lá Se a sexta-feira onde ela está, mas eu não vou Eu confesso que não vou Moro no morro, mas não sou o que ela pensou Moro no morro, mas não sou o que ela pensou Moro no morro, mas não sou o que ela pensou Moro no morro, mas não sou o que ela pensou Moro no morro, mas não sou o que ela pensou Não bebeu nada até agora Já vieram me chamar para me avisar Que assim não pode você fumar E o samba vai parar Já vieram me chamar para me avisar Que assim não pode você fumar E com o tempo de amarrar Não dá pra subir agora E a voz do samba do samba Não bebeu nada até agora Já vieram me chamar para me avisar Que assim não pode você fumar E o samba vai parar Já vieram me chamar para me avisar Que assim não pode você fumar Fala pessoal, não é nada, não é minha lamba Tá na janela daquele edifício Fazendo exercício pra não engordar O iantude pra miude Deu para chegar agora Deu para a minha destrua Com o fone da mão E o samba vai parar É bem o mesmo dia Eu me almoço na hora E eu vou falar da samba Eu me almoço na hora Até agora A vieram me chamar para me avisar Que assim não pode você fumar E o samba vai parar A vieram me chamar para me avisar Que assim não pode você fumar Eu sei na milha do carneiro Mas o tabicheiro não que me padar Fui direto na delegacia Mas a loteria não paga milha O homem não estava em casa A mulher estava pra fora Mulher que não pode enganar Não tem a solução E o samba vai parar A vieram me chamar para me avisar Que assim não pode você fumar E o samba vai parar A vieram me chamar para me avisar Que assim não pode você fumar Eu sou de madrugada Enganando a moçada Que vou trabalhar Mas quando eu falo na fábrica A vida pega o na mamita Eu vou me alimentar Com a vida com papai Papai com a mãe não pode Uma laba da peçada A vapa do amigo E o samba vai parar É bem o mesmo dia Eu me almoço na hora E a vapa do samba Não tem a solução E o samba vai parar A vieram me chamar para me avisar Que assim não pode você fumar E o samba vai parar A vieram me chamar para me avisar Que assim não pode você fumar O meu nome é Oswaldo Vidalino de Oliveira Conhecido o padeirinho Dentro da Cação Primeira A rua barulada na rua Você só é boa e você não vai E o samba vai parar E o samba vai parar É bem o mesmo dia Eu me almoço na roda E a vapa do samba Eu me almoço na roda Apresentar uma porta-bandeira Maria Se estou errado, me perdoa Eu sou o samba e pessoa Você já pensou quando a velha se chegar Que eu não vou poder mais sambar Se estou errado, me perdoa Eu sou o samba e pessoa Você já pensou quando a velha se chegar Que eu não vou poder mais sambar Eu sou o samba e pessoa Apresentar uma porta-bandeira Eu sou o samba e pessoa Apresentar uma porta-bandeira Maria Se estou errado, me perdoa Eu sou o samba e pessoa Você já pensou quando a velha se chegar Eu não vou poder mais sambar Se estou errado, me perdoa Eu sou o samba e pessoa Você já pensou quando a velha se chegar Eu não vou poder mais sambar Você já pensou quando a velha se chegar Você já pensou quando a velha se chegar Eu não vou poder mais sambar Eu sou o samba e pessoa Eu não vou poder mais sambar Mas apesar do petismo Estudo me perdoa, eu sou sua mãe perdoa 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 Mangueira, capta do samba, é considerado galinho menor Porém, tem um galho pequeninho, é considerado galinho O tempo que a cantava trazia no peito uma chapa de bronze Desacatei um malandro, não ter limpiado na canção Sou eu o diretor, sou eu o diretor de harmonia Acredito para entrar na bateria Sou eu quem manda um metro de chapa Pra apresentar a nossa bandeira varia Estudo me perdoa, eu sou sua mãe perdoa Sou eu quem manda um metro de chapa de bronze Sou eu quem manda um metro de chapa de bronze Vou te fazer uma pergunta Entra na roda de samba A nega como diz o bem Quem é, me digam quem é Quem é, me digam O dono desta mulher Quem é, me digam O dono desta mulher Se a branca, a louro, o frio ou a quem é A nega se temer a fé Quem é, me digam quem é Quem é, me digam O dono desta mulher Quem é, me digam O dono desta mulher Quem é, me digam Eu vou seguir essa ponta e eu peço O dono desta mulher Quem é, me digam quem é Quem é, me digam quem é Quem é, quem é, o dono desta mulher é quem é Quem é, quem é, o dono desta mulher é quem é A negra da cafuné, seu bem Quem é, me digam quem é, o dono desta mulher Quem é, quem é, o dono desta mulher é quem é Quem é, quem é, o dono desta mulher é quem é Olha só a cadência no pé, quem é, o dono desta mulher Quem é, quem é, quem é, o dono desta mulher é quem é Maria tá namorando, tô olhando só Maria tá namorando, tô olhando só Casada com um sargento, amante de uma chora Maria tá namorando, tô olhando só 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 A mulher é infiel, mas nenhuma vive só Maria tá namorando, tô olhando só Maria tá namorando, tô olhando só Nada poder e com um sargento, para mim não sobra Maria tá namorando, tô olhando só Maria tá namorando, tô olhando só Todo mundo é casal, a minha centro vive só Maria tá namorando, tô olhando 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 só Vejo o corpo da Maria, parece que cobra-se igual a Marieta. Olha só, Marieta namorando. Olha só, a mulher é infiel, mas nem uma dica só a Marieta. A mulher é infiel, mas nem uma dica só a Marieta. A mulher é infiel, mas nem uma dica só a Marieta. A gente na beira da água, de ouro a terra, que nasceu. Eu também tenho chorado pelo amor que foi meu. Porém eu reservo uma dor em meu coração. E não choro pra ninguém com parte de mim, eu não. A mulher é infiel, mas nem uma dica só a Marieta. A mulher é infiel, mas nem uma dica só a Marieta. A mulher é infiel, mas nem uma dica só a Marieta. A mulher é infiel, mas nem uma dica só a Marieta. A mulher é infiel, mas nem uma dica só a Marieta. A mulher é infiel, mas nem uma dica só a Marieta. A mulher é infiel, mas nem uma dica só a Marieta. A mulher é infiel, mas nem uma dica só a Marieta. A mulher é infiel, mas nem uma dica só a Marieta. Ela fez o reforço de ação, não dá nem não. Ela fez o reforço de ação, não dá nem não. Nere de pibirinere, escoberta de meres, eu fui sabedor. Deixe um gole em sua casa, porque não me convidou. Mas ele está encarnado com o samba de hoje em dia. O papai é animado, o canal viver hoje em dia.